O sinal já está vermelho, mas uma moto e alguns carros ignoram e avançam. Nas ruas das grandes cidades, bastam alguns minutos para flagrar desrespeito às regras de trânsito. Segundo o levantamento da prefeitura, a infração mais cometida pelos motoristas na capital é o excesso de velocidade em até 20% acima do máximo permitido. De janeiro a junho deste ano foram mais de 206 mil flagrantes. Em seguida, vem o uso indevido da faixa exclusiva para o transporte coletivo, com mais de 45 mil multas aplicadas. O avanço de sinal vermelho rendeu 24.500 infrações no mesmo período. Além dessas três infrações, também aparecem no top 10 da Secretaria Municipal de Mobilidade, transitar em velocidade superior à máxima permitida, entre 20% e 50%, estacionar ao lado ou sobre o canteiro central, passeio, ciclovia, jardim público e faixa de pedestres, estacionar em local ou horário de estacionamento e parada proibidos pela sinalização, estacionar em local ou horário proibido por sinalização, parar sobre faixa de pedestre na mudança de sinal, estacionar em local de carga e descarga rotativo, como ponto de táxi, vaga de curta duração, e dirigir usando o aparelho celular. Os dados são de janeiro a junho deste ano e somam mais de 365 mil multas aplicadas. Para tentar mudar essa realidade, a Secretaria Municipal de Mobilidade pede a colaboração dos motoristas. Cada dia que passa, a população está mais ativa, mais corrida com os seus afazeres, então, ao entrar no trânsito, ter um pouco mais de cuidado. A nossa intenção é sim, fluir mais o trânsito, mas com responsabilidade, respeitando sempre os mais frágeis, para que possamos ter aí uma ordem no trânsito da cidade. Outra preocupação da Prefeitura de Goiânia é com o reforço às campanhas de respeito à faixa de pedestre. Além dessa tradicional sinalização destinada aos motoristas, alertando que por aqui tem uma passagem, existe uma faixa, a gente vai começar a ver muito também esta placa aqui, destinada aos pedestres, orientando a pedir sinal de passagem, para que atravesse com cada vez mais segurança. Muitas vezes o condutor não está acostumado, aquele pedestre também não sabe sinalizar, então, assim, foi criada uma nova placa de pedestre, justamente com caráter educativo, também para o pedestre saber se posicionar na faixa, para que, então, os condutores parem e respeitem os mais frágeis. É sempre bom lembrar que todos os aparelhos de monitoramento de trânsito e fotossensores continuam ativos e registrando as infrações nas principais avenidas da capital. Tudo funcionando, corredor da Avenida Universitário, da 10, da T63, da 85, todos estão funcionando em pleno vapor aí.